Vamos descobrir a tua vida agora. Como é que é teu nome? Vanessa, bom nome. Tu é da onde, Vanessa? Guajuviras. Perigo, moça! Piernas pra que te quiero! Ah, Guajuviras, a terra da paz. Ah, do caralho, que legal. Valeiro. Vanessa, tu faz o que da vida, Vanessa? Operadora de caixa. Operadora de caixa. Supermercado? Qual supermercado? Que bosta. Não, não é possível. Porque o nome do supermercado é que bosta. Ah, ia ser incrível, ia ser incrível se eu chegasse pra comprar 200 gramas de queijo no que bosta. Boa tarde, senhora, que bosta falando? É... Um uniforme formado de cocôzinho. Impressionante se esse lugar chamasse que bosta. Não, e aí, qual é o carro que eles fazem no transporte das comidas? Num Peugeot. Aí, tu fecha o ciclo do que bosta. Cara, isso é... Mano, vocês não estão conseguindo captar o quanto que é bom um supermercado chamado que bosta. Porque não tem nem como reclamar do atendimento, entendeu? Tá no nome, amor. Tá, como é que é o nome do supermercado? Macromix. Faz sentido. Falou mesmo. Tava nessa. E aí, já aconteceu alguma coisa estranha no teu trabalho? Tem. Tem? Qual foi a coisa mais estranha que tu já viu no supermercado? Já aconteceu comigo? Não vai, vai. Véio? Mas assim, avulso? Te pediu o ats? Te pediu o ats? Tá, mas daí ele tava na guerrilha. Ele não tinha pra dar uma volta, por exemplo. Isso não é estranho. É só um senhor. Como é que era o nome dele? Túlio? Como é que era o nome dele? Que eu fiquei na dúvida agora pra saber. Eu tenho dupla cidadania. Querem conhecer Buenos Aires? Ai, maravilhoso. Aí tá. Ele não te pediu nada assim. Ele só chegou no caixa ali e... Ele comprou outra. Aí eu perguntei... Na nossa, ele não só o WhatsApp. Será que ele ouviu errado? O véio tá tão... Ah! WhatsApp? Ele de novo? O mesmo véio? Que bosta. Eu cheguei. Gostou dessa, né? Eu te peguei. Eu sabia que eu te peguei dessa daí. Cheguei no atendente. Falei que eu estiver sarado. Aí ela tem um colega meio fofinha. Daí, né? Claudinha. Baita nóis. Nossa, Claudinha. Eu consigo me entregar um presunto sadia com raiva, Claudinha. Aí... Ele vem e sai fofinha da foto. O véio é o seguinte, né? Tomou o azulzinho na língua e vamo. Dá balu, tá? Os véio não pode comer balu. Já bota isso na tua cabeça. Não dá balu pro vovô. Desculpa, papai. Aí... Aí ele falou isso da Claudinha e... E nunca mais viu. Você é casada? Não. Ele não fala mais nada também, né? Como é que é o seu nome, mano? O Guajuviras é foda. Os guris vêm, ó. Aqui, ó. Eu... Como é que é o teu nome ali? Hã? Ba, o véio pediu o alzai mesmo. Ba, o meu, cadê o Pejor? Pum! Ai, meu, me perdi no vejão, né? Como é o teu nome? Gabriel. Gabriel. Nome bom, Gabriel. Gostei de você. Tu faz o que da vida, Gabriel? Os dois trabalham no que bosta? Tu trabalha no que merda, então? Ah, ô meu, os concorrentes. Tudo uma porcaria. Maneiro. Ah, tu trabalha no supermercado também? Eu trabalho, na verdade, com um CD, com um supermercado. Ah, qual que é o nome do supermercado? Vieser. Vieser? Ba, eu tenho que conversar contigo então, meu irmão. Quem aqui é de canoas? Levanta o braço. Bacana. Por que que é tão caro essa imundícia, cara? O queijo é 10 reais e leva uma criança. Mano, é muito caro aqueles gringos, cara. Pô, vou pegar um suco. Ele falou, custa um Peugeot. Vou falar com a Claudinha. Cara, é muito caro. Paga bem, mas tem que pagar, né? Gabriel, o que que já aconteceu na tua firma, assim, de diferente? Ba, depende, tá ligado? Ba, uma vez uns guris queimaram uma, assim, meu. E eu não sabia mais o que empilhar, meu. Ba, meu, eu quase empilhei o Peugeot, ba. Tu não vai acreditar, meu. Ba, quando o avião tava... Hã? Eu gosto de maconheiro, Gabriel. Tu vai novo. Ó, e ó. Ba, isso é maravilhoso. Que é o casamento que... Tu vai? Me fala mais, Gabriel. Não, as crianças vão voltar com um conteúdo hoje, assim. Maneiro. E como é que vocês se conheceram mesmo, ou... Mas claro que eu quero! Nós andávamos um grupo de pessoal. Um grupo de pessoal, uma galera... É um grupo de pessoal! Que que é o grupo? Deixa eu explicar o que que é o grupo de pessoal. É quando tu não conhece uma boa parte. Mas é todo mundo gente boa. Eu conheço os vagabundo. Enfim, aí... Eu te conheci, mas... Então tu já olhava o Instagram. Não, eu não tinha ainda. Não tinha ainda? Era só o WhatsApp. Tá, mas o senhor é o quê? Não, eu já tinha o Instagram. Eu não tinha. Mas não era popular, então. Tá. E como é... A gente combinou com o seu amigo secreto de Natal. Ah, combinaram o amigo secreto de Natal. Tá. Ele veio lá, que tá me chamando já, e a nossa família era casado na época. Olha, eu queria ser o Felipe Neto agora, mas... Eu não consigo, entendeu, criançada? Ele só fala porcaria. E é maconhada, e é casamento que o cara trai. Ele era casado. Tu não sabia, né, Valença? Tu não sabia na empilhadeira, né, Valença? Não sabia por Deus, por Deus. Ela era casada. Como é que é traição em espanhol? Traição. Isto é uma traição. Iro de puta. Cara, eu quero encontrar vocês e eu vou pra Torres. Bicho, é inacreditável. Todos vocês vão pra Torres, cara. E outra, meu... Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Argentino com Heineken na mão, você sai fora. Porque eles só querem briga. É impressionante. Argentino com Heineken... Tu não tá tomando Heineken agora, né? Não, né? Tá. Aí, tu não sabia. E tu não esqueceu? Aí, chegou aí na mulher dele, ele deixava de lado lá. E a gente só dava uma coisa na cozinha lá. E você vai lá. Não, peraí. Peraí que ela tá tendo... Ah, a criança tá assim... Peraí, minha amiga! Eu tenho 10. Eu não sei que não dá certo isso aí. Não sei que não dá certo isso aí. Eu bato o punhetinho ali devagar, entendeu? Papai manda dormir à noite e meia-noite eu tô dormindo. Quando eu durmo, depois eu chamo de punheta irregular. Vanessa, tá aí, tá. Aí, tu tava na cozinha. Aí, ele foi lá. Aí, eu tava na descrição dele. Vai, 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 Vanessa. Aí, eu tava na descrição dele. Eu bloqueei ele no AX. Eu bloqueei ele no AX. Então, por exemplo, tem que ver, tem que falar. Aí, encontramos uma casa na rua que andava acidente de moto. Eu gostei do detalhe do acidente de moto. Porque eu sou do Sarandim, o meu pai não pode ver um acidente que ele para o carro. Então, quanto mais mortal for o acidente, mais ele fica olhando. Olha ali, estourou a cabeça, estourou a cabeça ali, ó. Pá! Ai, ai, ai! Ai, ai! Perdeu a perna, perdeu a perna. Vai ter que trocar a torneira. Olha ali, pode... Aí, ai, tu... Vocês encontraram na rua por causa do acidente de moto. E, ai, depois a gente... Depois a gente... A gente dá bala pra ele também. Tá, e tu é de... Não, tu fez o difícil. Fiz o difícil. Tá. Depois a gente vai falar de novo, daí a gente casou por uma aposta. Cara, nada faz sentido nesse relacionamento. Vocês fizeram uma aposta na KTO e a odd desse casamento é 1.5. Acho que eu vou botar 200 reais aqui. Mas como assim uma aposta? Eu não acredito que tu trocou a tua paz pelo que bosta. Eu não acredito nisso. E o Peugeot. Uma salva de palmas pra esse casal que é maravilhoso. A risada estranha, eu quero você. Como é que é o seu nome? Não, não, você que tava rindo daquele jeito bonitão. Se ela conseguir falar. Alguém é namorado dela aí? Não. Ah! Lá pra isso ela... Não! E não quero! Só se for caminhoneiro. Já era também? Já pegou caminhoneiro? Quanto tempo tá casado, Rodrigo? Tô brincando, tô brincando. Como é que era o seu nome? Indiara. Tá, vamos ver outra pessoa aqui. Não, Indiara é do caralho. É única. É única, né? Indiara. Indiara, indiá seus cabelos. Eu não sei parar. Indiara, até de onde? Esteio. Mas tem loja. Como é que é o nome da loja? Que merda? Se ela fosse tua chefe, ia ser incrível. Que agora ia ter a funcionária dando na cara da chefe. Que é uma bosta trabalhar onde tu faz. Oi, Indiara. Tu mora em Esteio? Todo mundo aí é de Esteio? Não. Desculpa. Tu é de Esteio? E a tua loja é de quê? É farmácia ou de X? Não, porque em Esteio só tem esses dois tipos de comércio. Tem mais de Esteio aqui? Tu é de Esteio também? De Esteio? Caralho, foi bastante de Esteio, né? Lá de Esteio também? Pô, que maravilhoso. Aí bigorna. Bem no momento que eu cheguei para falar. Porque é bem naquele momento mesmo. Ô meu, vocês são os mais pau no cu, cara. Desculpa, vocês são os mais pau no Pokémon que eu conheço. Impressionante o que vocês fazem aqui, cara. Se uniram para ferrar com alguém. A gente tinha que se unir mais com as coisas. Por exemplo, dá um pau no Jairo Jorge. Eu acho que é uma boa. Sacanagem. Eu acho que sim. Oi, Indiara. Aí tu é de Esteio. Qual que é a tua loja? Loja. De embalagem. Maneiro. Quem que é esse pessoal na mesa? Todo mundo amigo. Todo mundo amigo aí. Tudo bem, meu irmão? Você de vermelho. Ah, coloradão. É nóis. Como é que é o seu nome? Lissandro. Não. Não tem a menor possibilidade de uma mesa conter Indiara e Lissandro. Estourou o cano de nome exótico, é isso? Não, isso é incrível. É Lissandro. É Lissandro. Não, é Lissandro. Ô, Lissandro. Adorei você. É, cara. Ô, Lissandro. Tu faz o que da vida? É. Tô procurando o lugar de lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é possível que eu falei que nós queríamos matar o Jairo Jorge e o segurança tá aqui de bobeira. Cara, uma salva de palmas pra esse momento, cara. Isso é o encerramento de uma história. De um jeito impressionante. Eu amo o Jairo Jorge. Ele trouxe o que bosta pra cá. Tecnologia. Entendeu? Aqui a gente não precisa de rua. Porque nós andamos no meio da rua. Não, não, não precisa de calçada. Só vou pedir um favor. Fala com ele pra falar com o pessoal ali da... O pessoal da aeronáutica ali. Pra eles pararem de apostar pega três da tarde. Porque às vezes nós estamos conversando. E ele tá conversando assim. Bom, agora eu tava... Não dá pra acreditar, maluco. Adorei vocês, cara. De verdade. Deixa eu contar uma história pra vocês. Vocês são o pai ali... Como é o nome do pai? Jairo. Não, hoje é o dia. Hoje é o dia. É o Dereck. É o Lissandra. O Jorge. Jorge. Tem mais alguém com nome diferente aqui hoje? Vamos ver se a gente acha. Lá, seu nome. Hã? É Jennifer. Ah, não, não. Mas Jennifer é bom. Não, mas não é comum. Não é comum. Roxane. Roxane? Caralho, tu é irmã da Roxelle, mãe do Cris. É a Roxane. Tu é da onde, Roxane? Canoas mesmo? Guaju... Não, se a PM passar aqui, segurança! Faz o teu trabalho! Coralho!